Música Chegou a hora de prestar contas com o povo São seis anos, concluída, mas que a água mesmo, só a água do teste que passou nela e não tem água aqui para puxar para lá Minha filha que eu lembrei assim, eles fizeram só um teste, né, quando ligou lá e pronto, acabou Uma adutora é uma estrutura que faz parte da rede de abastecimento de água Tem o objetivo de transportar água que esteja em um reservatório até o local onde vai ocorrer o seu tratamento Também pode fazer o transporte da água entre dois reservatórios, que vão abastecer um determinado lugar Nossa equipe veio novamente à localidade de Cupim Bem, o que eu sei é que daqui para a cidade está concluída, né, mas que até o momento não tem nenhuma serventia São seis anos, concluída, mas que a água mesmo, só a água do teste que passou nela e não tem água aqui para puxar para lá Fez o teste, né, da água daqui, de lá da barragem, viu que a daqui era mais pura que é lá, perto da parede, onde é puxada a água para a cidade, para o abastecimento da cidade Só que aqui não tem água bastante, né, até que eu falei que fizeram essa adutora como que o rio fosse permanente, mas não é, né Aí agora estão fazendo essa que liga direto lá da parede do açude do fugareiro E até na rádio já estão dizendo que eu já ouvi algumas pessoas falando que já está em modo operante, mas não está, né E aqui mesmo, na frente da minha casa, vocês podem ver que está aqui, não está emendada, né, nessa aqui que já está concluída Que é para chegar até lá e eu acho que esse ano também não conclui Vamos a uma curiosidade? Já no primeiro pagamento realizado em dezembro de 2014, o termo já foi aditivado O aditivo contratual nada mais é que um complemento ao contrato assinado inicialmente Sempre que há uma alteração em alguma cláusula, é importante que isso seja documentado em forma de um termo assinado pelas partes Para que você entenda, a empresa ganhou a licitação com determinado valor Porém, prestes a iniciar a obra, ela resolveu subir um pouco o preço, tudo isso em 2014 Então o município precisava pagar, foi lá e aditivou o contrato E não foi apenas esse valor, foram muitos outros Por que tanto dinheiro gasto em uma obra que até hoje não funcionou? Claro, talvez por não ter água, mas o que é questionada é a sua real utilidade Uma obra muito aditivada, com apostilamentos em um total de quase 12 milhões de reais E que já vem se arrastando há longos seis anos Mas acredito que você queira saber o real valor desta obra Durante esses longos seis anos, a empresa RN Engenharia e Locações Não deixou de receber transferências por parte da Administração Pública Municipal de Kixeramobim E o valor que a adutora do cupim está custando aos cofres públicos É de R$ 11.581.723,08 Porém, um detalhe chama a atenção No termo de adjudicação e homologação O valor total da obra deveria ser de R$ 9.816.197,82 Vamos lá, o último repasse ocorreu em junho de 2021 E foi no valor de R$ 150.000 Uma micharia se compararmos a outros repasses Como mencionei, o custo da obra já ultrapassa R$ 11.5 milhões Mas deveria custar menos de R$ 10.000.000 Então, já temos uma diferença de R$ 1.765.525,25 Quase R$ 2.000.000 Minha filha, que eu lembrei assim Eles fizeram só um teste, né? Quando ligou lá, e pronto, acabou-se E agora, a gente, está vindo essa água para a gente Mas só que não está se vindo A gente compra água aqui para beber Para cozinhar, para tomar banho A pergunta é Quando tiver água represada na barragem Consequentemente, haverá água represada também no cupim Então, qual seria a lógica de captar água no cupim Quando se terá na barragem? A justificativa é de que lá se captaria água em melhor qualidade Do que na parede da barragem R$ 11.581.000 Por aproximadamente 7 quilômetros A título de comparação, claro Cada uma dentro das suas especificidades A adutora Pedras Brancas Kixeramubim Recebeu investimento de R$ 30.000.000 Por 60 quilômetros Foram R$ 500.000.000 Por 1 quilômetro No cupim, R$ 1.654.000 Por 1 quilômetro Três vezes mais cara Do que a de engate rápido Enquanto isso, a obra Entra no rol das mais caras Dos últimos anos Chegou a hora de prestar contas com o povo R$ 5.000.000